Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crisicalon Games, quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores, hoje vamos trazer para vocês mais um super jogo entre Palmeiras e São Paulo, pelo campeonato brasileiro, sub-20, oitava rodada. Um grande abraço a você de casa, estamos esperando os últimos preparativos aqui, antes deste jogo que é um dos mais aguardados da temporada, um jogo que costuma ser cheio de emoções e pouco recomendável para cardíacos, o clássico entre os dois grandes rivais da cidade, é o tipo de jogo que parece que sempre existiu, tamanha a importância dele para o torcedor, um grande derby, estamos no Allianz Parque, realmente uma obra de arte este novo estádio do Palmeiras, para a maioria das pessoas este jogo não vale nada, mas vai falar isso lá para as torcidas rivais, se todo clássico, se todo derby vale como se fosse um autêntico campeonato, é clássico, foi falta, nenhuma dúvida, ele vai bater o lateral, mandou ali, ganhou por cima, de cabeça, o assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento, o goleirão mandou lá para frente, Tchete, Vitor Bueno, Brenner, desarmou o adversário e saiu com ela, lançamento por entre a defesa, Tchete, Vitor Bueno, Brenner, abriu o jogo pela esquerda, chegou na marcação e recuperou a bola, saiu pela lateral. O São Paulo está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas, eu acho que é um jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo Flamengo. Chutão para frente, meteu ali pela direita, e a defesa levou a melhor na jogada. A metida de bola. Retomaram a bola na hora. Reinaldo. Ele tem espaço para jogar, subiu alto e tocou de cabeça. Vitor Bueno, está impedido. Partiu com a bola. Tentou o passe. É tiro de meta, meus amigos. Procurou alguém ali na frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mandou dali mesmo. Que linda metida de bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte, porque estava mal posicionada. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. Vem a batida. Lá vem gol. Essa aí, até eu, que não jogo nada, fazia esse gol. A zaga não viu a cor da bola. O goleiro não viu a cor da bola. E quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogado de um cara que sabe executar. Está aberto o placar. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Reinaldo. Reinaldo. Tentou a metida de bola. Metida de bola ali para o companheiro. A metida de bola pela direita. Procurou ao... Chutou. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Chegou bem, recuperou a bola. Reinaldo. Vai mandar a bola direto para o ataque. O São Paulo conseguiu se livrar bem dessa. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no mérito. Tomou a bola na hora certa. Colhou e cortou essa bola. Reinaldo. O time precisa marcar rápido se não quiser ir para o vestiário perdendo. Jogou a bola lá para frente. Che, che. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Olha lá. Ela está indo. Meteu a testa na bola. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão na segunda etapa. Já começou o segundo tempo. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Brenner. Mandou a bola ali pela esquerda. Bola enfiada entre a marcação. E agora? O que é que eu faço? Meteu ali pela esquerda. Ele estava esperto no lance, hein? Mandou lá para o ataque. Vitor Bueno. E o juiz marca a falta. Recuperou a bola de novo. Lançamento por entre a defesa. O carrinho foi por trás. Foi preciso. Opa! Que presente para o adversário. Reinaldo. O time está brigando para conseguir empatar. Tchê, tchê. Vitor Bueno. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. E o time perde a bola no ataque. Jogou na frente para ver o que dá. Decidiu jogar pela ponta. Olha o drible. Desvio na zaga. É esse canteio. Tentou tirar. Foi direto para o gol. Tentou, mas pegou muito mal na bola e errou a pontaria. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Bruno Alves. Ele mandou a bola para frente. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, ó, já tirou, hein? Se você der um tempinho só para ele com a bola nos pés, você vai passar puro. Melhor não deixar a bola chegar nele. Vitor Bueno. Meteu a bola para frente. Estava bem ali. Tomou a bola. Meteu um bico nela. Lá para frente. Abriu ali pela direita. Eles já recuperaram a bola de novo. A metida de bola. Tchê, tchê. Tentou o passe. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Tchê. A falta está marcada. Spawnou o goleiro. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. A metida de bola. Alves. E a bola chegou nele. Abriu o jogo lá na direita. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Tchê, tchê. Alves. Jogou a bola lá para frente. Reinaldo. Procurou alguém ali na frente. Está em boa posição. Brenner. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Tchê, tchê. Meteu ali pela direita. Tchê.